Como já falávamos no início do programa, né? Amanhã começam os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. A gente conversa agora com o Luiz Marcelo Ribeiro da Luz. Ele é gerente de projetos da Associação Paralímpica de Campinas. Muito boa tarde, Luiz. Tudo bem? Boa tarde. Como vão vocês? Estamos bem. Muito obrigada por aceitar conversar aqui com o Estúdio CBN. Como é para você, tão envolvido nas modalidades, acompanhar a partir de amanhã mais uma edição das Paralimpíadas acontecendo com o Brasil, mais uma vez forte na disputa? É muito importante essa participação do Brasil. O Brasil que é uma referência, né? Está entre as dez principais potências mundiais. Eu, particularmente, tenho um sentimento muito grande em relação aos Jogos Paralímpicos. Toda a minha carreira foi desenvolvida a partir do esporte para pessoas com deficiência. Eu estou comemorando 30 anos de atividade em relação ao trabalho, né? E Campinas, para mim, foi a cidade que me acolheu. Vim para cá estudante de graduação, estou aqui até hoje. Foi aqui que eu desenvolvi toda uma carreira ligada a isso. A gente tem uma expectativa bastante grande de sucesso, principalmente os atletas que representam a nossa entidade, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Ainda assim, há muitas coisas sobre as quais não sabemos, né? Trouxemos uma matéria especial no início do programa sobre a falta de reconhecimento, por exemplo. A gente tem que falar disso, né? Por mais que a gente queira falar das coisas positivas, vamos falar disso. Mas há muita falta de reconhecimento ainda, né? A gente tem que ter dois olhares, eu acho assim, né? Um olhar histórico do crescimento do esporte paralímpico em ento mundial e também no nosso país. Que foi criando, né? Uma valorização das pessoas com deficiência. Isso, o Comitê Paralímpico Brasileiro e as organizações como a nossa, como a Associação Paralímpica, têm dado espaço, né? Para que essas pessoas possam se desenvolver. E vocês da mídia têm feito um papel muito importante em dar espaço para que também essas pessoas possam ser reconhecidas. Mas, a gente está falando ainda de uma parcela da população que às vezes é invisível, né? As pessoas ainda não compreendem bem qual é a importância de uma inserção social de pessoas com deficiência, seja em qualquer ambiente, sobretudo no ambiente do esporte. Então, avançamos de maneira significativa, mas ainda temos muito a caminhar para uma valorização plena dessas pessoas. Como explicar o Brasil como potência no esporte paralímpico, apesar da falta de amparo e também de apoio adequados, né? Por parte da sociedade e alguns setores? Então, eu acho que tem uma conjunção desde o início, né? E aí a gente tem que fazer talvez um dado histórico aí, fazer uma fala anterior à fundação e criação do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Que até 1995, quando é criado, então, esses primeiros 20, 20 e poucos anos, as primeiras participações e depois disso. A criação do Comitê Paralímpico, né? Ela é um marco no desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. Na sequência, na esteira disso, a gente tem uma legislação que começa a direcionar recursos para o Comitê Paralímpico e para o desenvolvimento do esporte para pessoas com deficiência. E esse investimento associado a um olhar técnico, né? Que caminhou junto com as universidades, um olhar acadêmico mais um olhar esportivo, fez com que o Brasil se tornasse uma potência. Acho que junto com isso também, a gente teve, da mesma forma que talentos esportivos foram surgidos nesse período, gestores também surgiram e souberam manter um equilíbrio para esse desenvolvimento. Então, são uma série de fatores que fazem com que isso aconteça. O talento do atleta, um investimento que foi crescente até os dias de hoje, sobretudo a partir dos anos 2000, e talentos na área de gestão também. Explica para a gente como funciona o trabalho de vocês aqui em Campinas, na associação. Quantos associados, desde quando a associação existe? Conta para a gente, porque muita gente não faz ideia nem da existência da associação que já desempenha um trabalho muito importante nessa área, né? Sem dúvida. Como eu disse, o meu trabalho aqui no município tem 30 anos, mas a APC foi fundada em 2007. Na esteira também dessas modificações e das possibilidades que surgiram com alguns investimentos, principalmente através da lei de incentivo federal ao esporte. Então, a APC, a lei, ela é de 2007 também, né? A APC, ela é fundada para que pudesse também estar dentro de uma legislação e dar continuidade a um trabalho que a gente já vinha fazendo. Fazer um registro importante aqui, né? Para o idealizador da Associação Paralímpica de Campinas, o professor Michael Cabessa, né? E a gente, desde então, vem trabalhando a valorização dessas pessoas através do esporte. Em duas grandes áreas, área de formação e área de alto rendimento, né? Às vezes o alto rendimento, ele acaba tendo um pouco mais de visibilidade pelos grandes eventos, mas a gente vem formando atletas desde sempre, né? Então, desde o primeiro ano, de maneira consecutiva, né? Desde, na verdade, 2000, Campinas envia atletas para os Jogos Paralímpicos e sempre consegue trazer alguma medalha para o nosso país. Então, o trabalho, ele se dá hoje através de dois grandes apoios, que é o Fundo de Investimento de Esporte Campinas, o FIEC, da Prefeitura, e a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, né? Então, esses dois grandes recursos é que fazem com que a gente tenha condições de manter o atendimento gratuito às pessoas com deficiência na área da deficiência visual, física e intelectual. Mas, a gente sempre conta também com ajudas de voluntários e doadores para a gente manter esse trabalho, tá? A nossa média, depende do fluxo de recursos, ela vai de 50 a 100 atendimentos por ano. E nós temos atletas de Campinas e da região, então, nas Paralimpíadas, né? Fala sobre eles um pouquinho, qual a expectativa para esses nomes? A gente tem quatro atletas de Campinas, né? Da nossa associação, da Associação Paralímpica de Campinas, na modalidade atletismo, né? Que são eles, né? Na área da deficiência física. O Alan Fonteles, que já é uma pessoa mais conhecida, né? Campeão Paralímpico, medalhista Paralímpico. A gente tem o Ricardo Mendonça, que é um jovem atleta, que surgiu aqui para a gente no ano de 2019, e está indo para a primeira vez com deficiência física também. E a gente tem os irmãos Teodoro, a Ketler e o Kessler, que é o Teodoro, que são atletas com deficiência visual. A Ketler na sua primeira participação em jogos, e o Kessler na sua segunda, ele participou do Rio, ficando em quarto lugar com a sua melhor participação. Todos são velocistas da modalidade atletismo, e eles vêm com um histórico muito positivo, entre os cinco, seis melhores, entre os três melhores do mundo, e a gente espera, né? Se tudo der certo, que eles possam brigar por medalhas efetivamente. Você falava sobre o Kessler, né? A gente acabou de ver aqui, eu e a Stephanie, a ideia era a gente estar com a TV ligada aqui no estúdio, apareceu a participação dele na bateria classificatória no Rio, 2016, ele participando aqui, chegando em quarto, colocado se classificando para a final, como você disse, ele ficou em quarto então nessa final. Muita coincidência, fiz questão de registrar aqui, para a gente falar a respeito dessa participação dele. Mas voltando a falar a respeito do trabalho de vocês, saindo agora do alto rendimento, trazendo esse exemplo do Kessler e de outros nomes, qual a dificuldade na formação dos atletas, né? Para a pessoa que está começando ali do básico, há muita procura, ainda falta um pouco, vocês têm que fazer esse trabalho de base, na busca por atletas. Como é para vocês esse trabalho de formação? Quando a gente fala em formação esportiva, o que está no nosso inconsciente é o trabalho com crianças e jovens. No caso do esporte paralímpico, isso é um pouco diferente. A gente tem algumas modalidades que basicamente quem está participando são adultos, porque a gente também tem a deficiência adquirida e a deficiência congênita. Algumas modalidades, um adulto, vou pegar o caso do Ricardo. O Ricardo, ele é um acidente de trabalho, ele tem 31 anos, salvo algum erro de memória aqui, e ele, por conta do acidente de trabalho, teve uma lesão no braço e se tornou uma pessoa com deficiência há 4, 5 anos atrás. Ele entrou no processo de formação já adulto. Da mesma forma, a gente tem outros, outras crianças e outros jovens que têm deficiências congentes que vêm numa esteira que a gente tem que buscar. É um trabalho de garimpagem. Infelizmente, como vocês mesmos apontaram, a gente ainda não está na grande mídia, a gente depende muito desse esforço que vocês estão fazendo aqui conosco hoje de divulgação, para que as pessoas reconheçam o nosso trabalho e entendam que o esporte pode ser transformador como outras áreas também. Então, a gente faz aquilo que é possível dentro das redes sociais para buscar essa divulgação. E a gente tem os encaminhamentos pelas entidades, os encaminhamentos pelos centros de assistência, pelos hospitais, pelos centros de reabilitação, e a gente tenta manter o máximo de diálogo possível também com escolas, sejam elas regulares ou não, para buscar esses talentos. E vem por busca espontânea ou a gente vai fazer essa busca dirigida dentro dos locais que eu te falei. Luiz, fique à vontade, então, para divulgar os meios, as redes sociais, para o nosso ouvinte entrar em contato com vocês, como ele pode fazer? Ótimo, muito obrigado. Então, a gente tem um site, que é o www.apccampinas.org.br, e a gente está nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, através do arroba apccampinas.org.br. Então, tanto o Facebook quanto o Instagram são as mesmas redes. Lá vocês podem fazer os cadastros, mandar e-mails, enviar mensagens para o telefone, e a gente vai atender a todos dentro do possível. Então, como eu falei, a gente atende pessoas a partir de 8 anos de idade, até os adultos, sem faixa máxima de idade, dentro da formação, até o alto rendimento, nas áreas de deficiência física, visual e intelectual. Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, gerente de projetos da Associação Paralímpica de Campinas. Muito obrigado por conversar com a gente, trazer um panorama disso, vai ganhar notoriedade agora, a gente agradece demais por trazer esse papo. Até mais. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom trabalho.